Irmãos, vamos ler um ponto da palavra que o Senhor nos mostra no Santo Evangelho reportado por Lucas. Só confirmando o capítulo aqui, irmãos. Lucas, no capítulo 11, e vamos começar a ler o parágrafo que começa no verso 33. Lucas 11, começando no verso 33. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Até aqui, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, estas palavras que Lucas escreveu aqui no Evangelho, foram ditas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de muitas pessoas, de uma grande multidão, como se lê aqui, versículos antes. E vendo aquela grande multidão, o Senhor ensinava, falou, irmãos, do sinal do profeta Jonas, falou sobre a blasfêmia dos fariseus, contou a parábola do amigo importuno. E aqui, irmãos, neste relato, ele fala uma coisa importantíssima, dizendo que ninguém que acende uma luz, naquela época era como uma lamparina, eram as candeias, não é? Que, semelhante à nossa lamparina antiga, é um combustível, que normalmente era o óleo de, o azeite, o óleo de oliva, com um pavio mergulhado, e acendia. E era a iluminação da época, nas casas, até mesmo nos salões. E era colocado no velador, um lugar alto, de preferência num ângulo. Existia um anteparo, como um triângulo, que encaixava no ângulo de duas paredes. E ali era colocado, chamava velador, que era para pôr a vela ou a candeia, e ali iluminava. Jesus disse, ninguém em sã consciência, quer dizer, nenhum construtor, nenhum engenheiro, nenhum pai de família, nenhuma dona de casa, acende a luz à noite e coloca debaixo de um móvel. Um outro evangelho diz, debaixo da cama. E aqui diz o alqueire, o alqueire ainda é o móvel mais baixinho, que tinha as poltronas, e um móvel também almofadado, baixinho, para descansar os pés, era o alqueire. Então, Jesus usou esta comparação, esta, enfim, irmão, figura de linguagem, esta imagem, dizendo, ninguém vai pôr escondido a lâmpada, mas coloca no velador, no lugar alto. E ele diz uma coisa importante aqui, irmãos, a candeia do corpo humano é o olho. E o sábio arquiteto, irmão, que construiu esta casa, deste tabernáculo de barro, este tabernáculo de carne, colocou os nossos olhos no lugar mais alto possível do nosso corpo. Veja que o olho não está, perdoe, irmão, às vezes alguém, mas é uma comparação muito simplista, claro, é claro, sim, mas vamos lembrar que o olho não está na cintura, não está na perna. E entre os órgãos da cabeça é o mais alto de todos, está mais alto que a boca, o paladar, mais alto que o olfato, mais alto que os ouvidos, o olho está no velador, desta casa de barro. Glória ao nome do Senhor. E disse o Senhor, quem tem um olho bom, a casa inteira dele, todo o seu corpo, todo o seu ser, mente, coração, interior, é luz, é luminoso. Mas uma pessoa de olho mau, baldoso, que olha com maldade, com malícia, com desconfiança de tudo e de todos, essa pessoa, o problema é dela, porque a sua casa será trevas. Olha o que está escrito aqui, irmão. A candeia do corpo é o olho. O Senhor falou, afirmou, ponto final. Sendo, pois, o teu olho simples, bom, sem maldade, sem malícia, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mal, também todo o teu corpo será trevas, tenebroso. Vê, pois, que luz há em ti. Jesus falando isso, irmãos. E a multidão ouviu. E a palavra fala isso. É o Senhor falando por esta palavra, pedindo para cada um de nós que estamos ouvindo, que estamos aqui presentes ou longe, analisa, irmão, analisa, irmã, como você vê as coisas. Porque o bem ou o mal é teu. É meu o bem se eu olhar com bons olhos. É meu o mal se eu olhar com crítica destrutiva, com inveja, com ódio. O azar é só meu. Que Deus nos guarde, irmão. Veja como você está vendo. Analisa como você está enxergando as coisas. ao teu redor, na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Tem quem reclama do chefe, reclama do colega. Será que eles são tão ruins assim, ou você que é mal? É a palavra, irmão. Vê como é o teu olho. Vê, analisa como você está enxergando as coisas. Tem gente que enxerga tudo, irmão. Com crítica. Nada presta. Nada serve. Muitos, como ouvimos na oração, e foi a tônica que Deus trouxe uma linha hoje, separações de casais, irmão. Por quê? Porque um critica o outro. Vê com desprezo, com menosprezo. Deus, sem dar o valor para o marido ou para a esposa. Outros, a maldição até os filhos. É, não esperava ter um traste deste. E daí vai, irmão. Por que isto? Será que o marido é tão ruim assim? Será que a esposa é tão feia, tão desmazelada? Desmazelada ou é o olho do marido que não é bom? Que é crítico destrutivo? Que é invejoso? Então, é a palavra nesta manhã, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Mas se os homens, irmão, criados por Deus, desenvolveram na medicina técnicas de fazer transplante de fazer transplante de olho. Glória ao nome do Senhor. Fazer transplante de partes do olho para que a pessoa que não enxergava bem passe a enxergar bem. Muito mais o Criador, que fez cada neurônio, que fez juntas e medulas deste corpo, Ele é poderoso para fazer um transplante espiritual. Porque não é o olhar físico, irmão. O olhar físico, se não tiver luz, mesmo tendo o olho normal e perfeito, não enxerga nada. A palavra de Deus está dizendo da nossa forma de ver as coisas. Glória ao nome do Senhor. E poderoso é o Senhor para fazer um transplante. A começar de mim, se necessário em alguma coisa, em alguma falta, e qualquer um dos irmãos, e tantos quantos estão ouvindo esta palavra, o Senhor pode mudar o teu modo de ver, mudar o teu olho. Glória ao nome do Senhor. Para um olho amoroso, perdoador, um olho de amor. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, vê, pois, que a luz de ver as coisas que em ti há não sejam trevas. Que o Senhor, por esta palavra, faça transformação, faça transplante espiritual, mudança, irmão, em quem precisa. vejam que uma criança, um menino de 5, 6 anos, uma menina de 5, 6 anos, brincam, não há malícia, o olho é bom, o olho é simples, o olho é perdoador, às vezes se desentende momentaneamente por um brinquedinho, mas já já estão brincando de novo, não guarda mágoa, não fuzila com o olho cheio de ódio, porque são simples. Mas o adulto, irmão, já tem o olhar, se é um homem, pode olhar com malícia para a mulher, a mulher da mesma forma também para algum homem, com, enfim, irmãos, pensamentos de lascivia, e assim por diante. porque o olho pode estar aí traindo a pessoa, o olhar não é mais um olhar simples, é um olhar maldoso. Mas, irmãos, que cada um cumpra o que Jesus pediu, veja que tipo de olhar é o teu, veja que olho é o teu. A luz é necessária para ver, irmão, e no sentido espiritual, só enxerga com amor, misericórdia, simplicidade, quem está na luz da palavra. Nas trevas, os irmãos podem ver, num quarto bem fechado, que tem cortina, grossa, e fecha tudo, pode ser meio dia, muito claro lá fora, mas o quarto vai ficar escuro, e a gente vai ter que tatear, para não trombar em algum móvel. Por quê? Apesar do olho fisicamente ser bom, ou normal, mas a luz está faltando. E, irmão, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E Jesus, se os irmãos lerem lá, 23 de Mateus, vão ver quantas vezes Jesus fala a palavra cegos, para os fariseus, para, enfim, irmãos, os escribas, eram doutores da lei, eram conhecedores, irmão, de toda a história de Israel, e de toda a lei. Mas o Senhor fala, são condutores cegos, vocês conduzem os outros, mas nem para vocês enxergam. Não eram cegos fisicamente, eram cegos por não entender a vontade de Deus, eram cegos espiritualmente. Glória ao nome do Senhor. Então, permita a Deus, irmãos, permita a Deus, que se alguém veio para este culto, não enxergando bem alguma coisa, não entendendo bem alguma causa, ou pior, enxergando deturpado, ou enxergando com maldade, com ódio, com inveja, que o Senhor, por esta palavra, que é a luz, esta é a candeia espiritual, que ilumina a todos nós, irmão, dissipe o mal, e nós vamos passar a enxergar bem. Jesus chegou numa aldeia chamada de Bethsaida, e tinha uma multidão esperando, porque em volta, nas margens lá do lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, tem vários nomes, não é, irmão? O mar de Cafarnaum também. Em volta ali, eles viam quem vinha vindo com os barcos de longe, e ali se reuniu a multidão, sabendo que Jesus estava naquele barco dos discípulos. e foram arranjar, vamos perdoar a expressão, mas arrumaram um cego para ver Jesus curar, para assistir um show, um espetáculo. Mas Jesus, que conhece pensamento e coração, não deu show. A obra de Deus não é show, não é demonstração, não é exibição, irmão, glória ao nome do Senhor, nada, nada. Que Deus tenha piedade dos nossos caros irmãos de todo o ministério, que ninguém queira ser como um artista, dar show perante a hermandade, não é isto, a obra de Deus, ela é simples, ela é pura. A pessoa que quer se exibir, o olho não é bom, é um olho mau. Então, eles disseram, agora nós vamos ver a obra aqui. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, pegou o cego pela mão, porque Cristo é a luz, é a verdade, é o que vê, irmão, até mesmo o nosso pensamento, ele enxerga, glória ao nome do Senhor, pegou o cego pela mão e levou longe deles, longe de quem quer espetáculo. A obra de Deus não é espetáculo. E ali, ele curou o cego. Mas, irmãos, leiam depois, Salverro é o capítulo 8 de Marcos, onde conta esta passagem do cego de Betesda. Ele pegou saliva dele mesmo, o Senhor Jesus, perdoe, mas é assim que está escrito lá, e untou os olhos do cego com a sua saliva, pôs as mãos sobre ele, abençoou, falou, abra os olhos. Ele abriu. Como vê? Ele olhou lá para o lado da aldeia de onde Jesus tinha feito aquele trajeto, trazendo ele pela mão. Irmãos, que privilégio esse cego teve ser conduzido pela mão do Senhor Jesus. Mas esse privilégio, irmão, tem também. Nós temos, irmão, é o Senhor que leva a igreja, é o Senhor que conduz cada um de nós, irmão, porque nós mesmo pouco enxergamos em muitas coisas. Deus nos deu a graça de enxergarmos a luz da palavra, enxergarmos aquilo que está mais ou menos perto de nós. Mas tem muita coisa para ser desvendada, muita coisa para nós enxergarmos, muita revelação de Deus que Ele vai derramar sobre a igreja, como ouvimos a oração pedindo os dons, irmão, e um dos dons é o dom da revelação de Deus. Então, Ele falou para o cego, como você está vendo? Ele olhou lá para cima ou para o lado da aldeia, falou, estou vendo os homens, mas olha, não estou vendo bem, não. Eu estou vendo o homem que parece árvore, que se mexe, que anda. Ora, irmão, árvore que anda, toda árvore, sabemos que os grandes vegetais são fixados fortemente ao solo por raízes, e uma das características dos vegetais superiores é a inamobilidade, não se move, os animais se movem, vão buscar comida, mas o vegetal, ele se fixa na terra porque ali ele retira tanto do solo, da água do solo, como o oxigênio do ar, enfim, ele está estabilizado e produz alimento, por isso a árvore produz comida para os animais. E ele fez confusão, falou, estou vendo o homem, mas é parecido com a árvore que anda. O Senhor Jesus tinha muitas alternativas, uma delas era dizer, tá bom, você não enxergava nada, você era cego, mas você já está enxergando, pode ir embora. Mas o Senhor não soltou o homem vendo o confuso, não. Não, espera um pouco. Tornou a pôr as mãos sobre ele, porque o Senhor tinha feito obras com o cego, o que queres? Quero ver, Senhor, quero ter vista, vê, a tua fé te salvou e logo viu. Não é assim, irmão? O Senhor é Senhor, é instantâneo. Mas ali, nesse cego de Bethesda, foi em etapas. O Senhor tornou a pôr as mãos nele e falou, abra o olho agora e olha. Ele abriu o olho e olhou. Falou, Senhor, agora eu vejo o bem, agora eu vejo longe, Senhor, e vejo distintamente. O que que quer dizer? Agora eu estou sabendo quem é homem, quem é árvore, quem é pau, quem é pedra, glória o nome do Senhor. Não estou mais fazendo confusão. Irmãos, que esta palavra hoje venha como um colírio do céu e venha com muita luz, glória o nome do Senhor. e alguém que está sofrendo, porque você está enxergando embaçado, você está enxergando distorcido, você está enxergando o mal. Por isso, está tendo confusão na tua casa, na tua família, na tua vida, na igreja que você pertence, o mal está no teu olhar. Você está vendo as coisas como não são. Você está vendo o homem que parece árvore que anda. Glória o nome do Senhor e que esta palavra hoje seja mais um toque do Senhor. O Senhor deu o segundo toque da libertação. Nós, o Senhor, nos chamou, vimos a necessidade do batismo, vimos que este é o caminho que conduz à vida eterna. Nossos olhos estão se abrindo, mas diante de alguma causa, irmão, nós nos sentimos como cegos, não sabemos a saída. Quem sabe a irmã, o irmão, tem algum problema na tua família, no teu trabalho, na tua empresa, na, enfim, irmão, na tua vida, em algum ponto, o irmão não sabe como sair, não enxerga a saída. Hoje, o Senhor manda esta palavra, que seja um segundo do toque, que seja para você ver longe e distintamente. Irmão, sabe o que é enxergar curto, pertinho demais? Pode ver, às vezes, tem pessoas que precisam pôr para ler alguma coisa muito pertinho do olho e de longe, humilco, principalmente, não vê, é tudo embaraçado. Então, irmão, no sentido espiritual, quem se preocupa só com coisas pequenas, irmão, desta vida presente, é um milpe espiritual, só enxerga coisa curta. Ah, o lugar é meu, ah, aquele irmão não me saudou, ah, eu não gostei do que aquela outra me falou, não me respeitaram. Esse lugar que eu fui posto e eu não saio daqui, está enxergando coisinha pequena, irmão, está enxergando coisinha desta vida, aqui tudo fica, ministério de ancião, de diáculo, de cooperador, qualquer outro, é para esta vida, é para nos salvarmos, lá no céu não vai ter diferença de ancião com irmão que não tem ministério, tudo igual, irmão. Então, às vezes, alguém, por causa de uma pequena fala, por causa de uma pequena posição, fique enxergando confusão, fazendo confusão, enxergando coisas materiais como grande. O cego disse, agora, Senhor, eu vejo longe e vejo distintamente, Senhor. Irmãos, glória e o nome do Senhor. que esta palavra nos abra os olhos e seja um colírio mesmo, irmão, para nós enxergarmos longe, além do horizonte desta vida terrena, vamos enxergar a vida eterna, a glória que nos aguarda, aquilo que o Senhor veio trazer para nós, que foi salvação, irmão, e tudo mais desta vida ficará pequeno e não terá valor como alguém está dando um grande valor em coisa pequena que só traz confusão na tua vida. Enxerguemos, irmão, por esta palavra, longe e distintamente tudo. É o que o Senhor nos manda, Deus seja louvado. Amém. Amém.